Olá galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje nós daremos continuidade no assunto falando sobre Montesquieu. Até a videoaula passada eu dei uma introdução sobre o ponto de vista econômico, o ponto de vista ideológico, filosófico da época, como é que isso acontecia, o que estava acontecendo quando esse autor vai publicar os seus livros. E aí hoje nós partimos para pensar o Montesquieu. O Montesquieu, a primeira coisa que nós precisamos de bater em cima, o primeiro ponto que eu gostaria de bater em cima é que ele rompe com a noção de uma lei abstrata ou ele rompe com a noção de uma lei externa. Isso é, uma lei vinda da vontade de Deus, uma lei vinda de uma prerrogativa natural, uma lei que está posta na ordem natural das coisas. Isso significa que ele rompe com as noções de finalismo. Isso é, olha só, as coisas têm uma determinada finalidade. O mundo está caminhando para determinada finalidade, para determinado fim. Então se a gente olha, por exemplo, para o pensamento teleológico e teológico do período medieval, a gente vai ter uma noção do que é isso. Olha só, a história caminha para um escatom. É isso, esse é o termo. A história caminha para um escatom. Ela caminha para um fim. Ela caminha para uma escatologia. Ela caminha para uma doutrina final dos tempos. Ela caminha para um determinado lugar. Essa história é finalista. Então existe algo que move a história, conduzindo-a para um determinado lugar. O Montesquieu vai dizer, olha só, não existe finalidade. Não existe finalidade nas coisas. Não existe autoridade natural. Não existe ordem natural. Não existe concepções de leis ligadas a Deus no campo da política. A partir do momento que as coisas podem ser, os corpos e os movimentos podem ser explicados pela física, então não é possível existir milagre. Esse é um pensamento moderno. Nós estamos, vamos dizer assim, atolados no pensamento moderno, quando a gente lê Montesquieu. Ele vai dizer que é a quebra da legalidade natural. Então ele vai dizer, olha só que interessante. Se existe uma ruptura do pensamento moderno com o pensamento medieval, é justamente a noção de finalidade. Isso é, para o pensamento moderno, as coisas não têm uma finalidade, elas são. É por isso que quando você vai para as ciências naturais, via de regra, você percebe que o conhecimento, ele é, de certa forma, dedutivo. No sentido que você vai até aquele objeto e você não explica capacidades teleológicas desse objeto. Você não explica a finalidade exata desse objeto. Você não explica a origem, a cosmogonia desse objeto. Quando você lida com a ciência moderna, a sua tentativa é explicar aquilo que é, aquilo que é passível de ver. As coisas são. Elas são o que são. E nós temos a capacidade de explicá-las. Então nós olhamos para o gelo, nós falamos assim, quando aquece ele derrete, nós ligamos o fogo perto do gelo e ele derrete. E aí nós vamos explicar como é que o calor, a temperatura, influencia nessa movimentação das águas. Como é que funcionam essas coisas. Então nós explicamos aquilo que é. A ciência moderna tem a ideia de explicar aquilo que é e não explicar a sua finalidade. Eu costumo sempre dizer, é interessante, abrindo parênteses aqui, que eu faço o bacharel em teologia, né? E aí a gente, às vezes, se depara com muitas pessoas, né? Com muitas igrejas e teologias que pensam que o relato do Gênesis, por exemplo, ou as próprias escrituras sagradas, né? Eles pensam que se deu assim, ó. Uma varinha de condão, clicou, surgiu. Disse, haja luz. Pum, surgiu luz. E haja animais. Pum, surgiu animais. E haja uma estrela. Pum, surgiu a estrela da manhã. O pessoal acha que Deus fez tudo através de uma varinha de condão, né? Então, eles acham que há uma explicação, eu diria, científica para aquele negócio. Ao mesmo tempo que acredita numa varinha de condão. Tem os que acreditam na varinha de condão e tem aqueles que acreditam que falam assim, não, não, tudo foi o que está escrito lá, foi literalmente daquele jeito, né? A Bíblia, a ciência pode provar a Bíblia. Então, aí começa aquela correria atrás de design inteligente, atrás de uma série de outras coisas aí dentro da ciência para falar, olha só, a Bíblia pode ser comprovada pela ciência. Mas, o que esse povo esquece é, a Bíblia sim pode ser uma escritura finalista, né? Porque a Bíblia, ela tem a tentativa de dar um significado à vida. Ela não tem a tentativa de mostrar cientificamente como a vida acontece, ou como a vida nasce. A Bíblia, ela tem a tentativa de significar a vida do ser humano. Então, nós estamos no âmbito aqui da significação, né? Nós temos a matéria bruta da vida, o significante, A Bíblia, ela tenta dar um significado, né? Ela é um signo que tenta atribuir significado à nossa vida, ao significante, certo? Agora, quando nós olhamos para a Bíblia e fazemos isso, nós estamos automaticamente colocando a ciência numa finalidade que ela não tem, que é de finalismo. A ciência não tem pretensão nenhuma de ser finalista. A ideia da ciência é mostrar aquilo que é. E essa é a grande ruptura do pensamento moderno, né? Então, a ruptura do pensamento moderno é que a ciência moderna deixa de lado a ideia que na natureza exista ou tenha alguma finalidade. Na natureza, as coisas existem. Ou seja, o finalismo é um pensamento da ciência pré-moderna, isso é, medieval. Agora, a causalidade, ela é um pensamento moderno. Então, a ciência, ela não tem a tentativa ou a prerrogativa de dar uma finalidade, um telos para as coisas e nem necessariamente uma cosmogonia, uma explicação do nascimento exato do mundo. Não, a ciência, ela explica como as coisas são. Ela mostra como que, através da causalidade, nós podemos explicar os mais variados fenômenos da vida no universo e no planeta Terra. Então, eu acho que essa primeira ruptura que o Montesquieu traz, diz, olha, não existe uma lei natural em Deus, não existe algo externo em Deus, não existe uma política que deva ser comandada por Deus. Não, estamos aqui no âmbito dos homens, estamos aqui no âmbito da política, estamos aqui no âmbito da organização social, estamos aqui no mundo da polis, no mundo profano dos homens. Nós estamos no mundo moderno, no mundo onde nós temos capacidade racional para fazer a leitura das coisas, para dar os nossos pitacos, para construir os nossos mundos, para escrever a nossa história. Então, olha só, nós podemos criar leis, nós podemos fazer contratos, nós podemos estabelecer regras, nós podemos viver de uma maneira que seja organizada a partir da nossa racionalidade. Então, essa primeira ruptura com o pensamento pré-moderno do Montesquieu, ela é fundamental para a gente compreender o pensamento do autor. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, e então, até o próximo Pinceladas do Saber, é hora de dar tchau!